Oi pra todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. Hoje mais um vídeo avaliação de um charuto agora da Caldwell Cigars. Mas antes de começar eu queria pedir novamente para vocês assinarem o canal aqui no YouTube. E caso você não tenha assinado ainda, óbvio. E se você estiver assistindo no Facebook, lembre-se que no Facebook os vídeos são postados mais ou menos com uma semana de atraso. Então corre lá no YouTube e assina o canal. E não se esqueçam que o link da loja está em todos os vídeos. É fácil acessar a loja através dos vídeos. O charuto de hoje, como eu disse, é um Caldwell. E é esse aqui, é o Eastern Dos Firmas. Ele é um Almost Robusto, quer dizer, um Quasi Robusto. Ele tem 4 inches e 3 quartos por 52. Ele vem com um pequeno Pigtail aqui, na parte de cima, na cabeça do charuto. E o wrapper dele é Conericant. E binder e filler não são divulgados. Algumas empresas fazem isso, eles mantêm em segredo o blend por alguma estratégia. Mas nesse caso aqui tem um motivo bem... Ó, um corte aqui ficou um pouquinho irregular. Mas tem um motivo bem específico para isso, que eu vou dizer mais na frente. É um perfeito, não precisa do segundo corte, apesar de ter o Pigtail. E eu não sei se vocês vão se lembrar, todos vão se lembrar, mas eu fiz um vídeo um tempo atrás sobre o mercado americano. Como as tendências do mercado americano de charutos e aquela coisa autoral, o aspecto autoral dos novos blenders de charutos. E esse aqui, o Caldwell, é uma firma, uma empresa que representa bem essa ideia do charuto, fora daquela tradição cubana, fora daquela história das famílias, e do cara que saiu na Revolução e foi para a América Central e hoje vende para o mercado americano. É uma história um pouquinho diferente disso e tem charutos com resultado também diferente dessa tradição cubana. Mas vamos partir para o sabor dele, que ele já está praticamente tostado aqui, já está no ponto. Vamos lá. Ficou mais difícil de ver a chama aqui do lado de fora, então eu chego mais perto para não errar. Mas ainda não pegou de cara. Extremamente doce, bem o típico conérica. Um sabor médio, não é suave, mas bem adocicado. E quase um caramelo no butter squat, aquele amanteigado, bem amanteigado. A palavra é amanteigado doce. Um fluxo muito bom. E além do amanteigado doce, também agora de grama, de verde, de mato. Diferente do rei, o rei é seco, o feno é seco. Esse não é um sabor de vegetal seco, é um sabor de vegetal verde. Por isso que eu usei a palavra grama para descrevê-lo. Retro-rail bem suave também, mas intensifica esse sabor de vegetal verde. Não quer dizer que o fumo não seja fermentado, seja mal curado. Não é isso não. É um sabor agradável, um sabor que não agride. É bem... muito interessante aqui, com um pouquinho de picância no final, um pouquinho de especiaria. Bem suave, mas parece bem complexo. Então, gente, uma coisa que eu queria dizer a respeito desse charuto também, ele se chama Dos Firmas. Dos Firmas é, traduzindo do espanhol para o português, duas assinaturas. Por que isso? Porque o Robert Caldwell, que é o dono da Caldwell Cigars, ele fabrica alguns dos charutos deles na República Dominicana, numa fábrica chamada Ventura Cigars, que é a propriedade do William Ventura. E ele fazia, o Caldwell fazia lá com o William Ventura, o Easter Standard. E o Ventura fazia dentro da fábrica um blend que era consumido somente ali dentro. Somente, não sei se só pelo William, mas somente dentro da fábrica. E o Caldwell adorava essa, adora esse blend. E fez uma proposta para ele, vamos nos associar nesse blend e fazer o charuto juntos. Por isso que ele se chama Dos Firmas, é um blend do Ventura, sob a marca, sob o branding do Caldwell. Tá certo? Então eu vou continuar fumando aqui, vamos ver o que ele oferece. E eu volto para falar um pouco mais sobre a Caldwell, porque é uma das marcas mais interessantes no mercado americano. Já já estou de volta. Não sei se vocês estão percebendo, está uma brisa super agravável aqui. E olha, construção impecável, a linha de queima perfeita. E os sabores, que é o mais importante, também são bem dentro do que me agrada. Junto com aquele caramelo, aquele adocicado, amanteigado, agora que prevalece, aquele de grama sumiu, praticamente desapareceu. Veio no final do draw, quase no finish já, tem aquela, um pouquinho de especiaria, algo bem suave, que fica na língua por um tempo. O Retro Hail não está adicionando muita coisa, está mantendo a doçura, o caramelo. E parece que está vindo uma terra ou uma madeira, alguma coisinha mais forte, que está ficando cada vez mais nos últimos dois ou três puffs. Eu senti, estou sentindo até agora na minha boca. Mas é super uma evolução, muito bacana, a cinza é linda, a cinza é super compacta, de uma cor bonita. Mas voltando ao blend, que eu falei que eles não revelam, binder e filler. Esse blend era feito dentro da fábrica há mais de 20 anos, eu esqueci de dizer isso. E o Robert Caldwell, ele é um cara que apesar de estar, de produzir charutos, ele gosta de charutos médio, de médio fraco a médio forte. Bem no intervalo que eu gosto também. Isso foi um dos motivos que quando eu descobri isso, eu me interessei em fumar os charutos da Caldwell. E realmente alguns charutos são, principalmente essa linha do Eastern, são charutos que se adequam perfeitamente ao meu paladar. Eles são suaves, médios suaves, mas são complexos. Não são aqueles charutos que tem um sabor só do início ao fim e poucos sabores. Tem vários sabores que se sobrepõem, eles são complexos, são harmônicos, em uma intensidade que eu gosto. Sem falar de aroma, sem falar de sabor, e o finesse também não é um finesse curtíssimo. Normalmente charutos muito suaves, o finesse é muito curto, esse não. O finesse se prolonga de uma forma, por um tempo, muito legal. E eu estou falando dessa linha Eastern, porque o primeiro charuto produzido pelo Caldwell na aventura, foi o Eastern Standard. Eu até trouxe eles aqui, vou mostrar para vocês. São três, o primeiro a ser produzido foi o Eastern Standard, que é esse aqui, que é um pouco mais suave do que esse que eu estou fumando agora. E tem o Eastern Midnight Express. Esse, não sei o pessoal aí que talvez lembre do filme Expresso da Meia Noite, não sei se todo mundo vai lembrar. Esse aqui é uma alusão ao filme, já é um charuto mais forte, já é um charuto bem mais complexo, mas também da linha Eastern. E se vocês observarem, eu vou colocar as fotos aqui, vocês observam as bands de cada um, as anilhas, seguem a mesma linha. E as anilhas do Caldwell, são certamente as anilhas mais bem desenhadas, mais cuidadas da indústria de não cubanos. Pessoal, mesmo se você não gostar dos charutos, vale a pena olhar para as bands, que elas são muito legais. Vou mostrar daqui a pouco, no próximo segmento, alguns outros charutos que eu tenho aqui deles, que as bands são espetaculares, e os charutos também são espetaculares. Então, vamos continuar fumando aqui, vou deixar passar do meio, para eu voltar e falar dessa evolução dos sabores. Até já! Eu saí daqui, tive que ir lá dentro pegar uns charutos, para mostrar, e fiquei conversando com a minha esposa, e eu provavelmente fiquei lá uns 5 minutos. Quando eu voltei, falei, nossa, apagou o charuto. E não, vocês viram aqui, esse draw que eu dei aqui, foi sem nenhum retoque, sem nada, está perfeito. Então, eu vou até tirar uma foto aqui, eu acho que vale a pena a gente, deixa eu fazer bem rapidinho aqui, porque eu quero tirar a band e ver como que a band vai mostrar para vocês como que a band... Vamos lá, ok. Qualidade da band também, na hora que tira. Você sabe o tanto que eu gosto de bands autoadesivas, né? Vamos ver aqui, a primeira eu já tirei, não teve problema nenhum. Essa aqui também, ela só agarrou aqui, rasgou, vamos ver, está vendo? Não sei se dá para perceber na câmera, mas sem grudar no charuto, sem estragar o wrapper, que é o mínimo que o fabricante pode oferecer para a gente, é isso, né? Porque aquelas bands que a cola pega no wrapper, e você tira e vê um pedaço do wrapper, é inaceitável. Você está estragando, eles estragam o charuto para você e te vendem o charuto estragar, é como se fosse isso. Então, gente, eu queria falar um pouquinho do Caldwell, da história dele, bem rapidinho. Ele não é de uma família cubana, como eu já disse, ele não tem nenhum envolvimento com o passado em Cuba e tudo. Ele começou a trabalhar, ele mora em Miami, ele trabalhava em Miami, não sei se ele é de lá, num hotel que o charuto era uma parte importante do movimento dentro do hotel, e ele trabalhava com isso na parte de charutos. E ele foi se envolvendo, se envolvendo, e acabou criando a própria marca de charutos, a própria... Ele se tornou um blender, na verdade, o que aconteceu com ele. Acho que ele não tem uma fábrica, ele fabrica, ele faz os charutos em outras instalações, instalações de outras pessoas. Ele faz muitas parcerias também, alguns charutos são feitos com outros blenders, sempre esses blenders com a mesma intenção, com o mesmo conceito dos charutos Caldwell. Room 101, Foundation Cigars, tem alguns charutos maravilhosos, tipo o Room 101 Hit & Run, é um charuto da Caldwell com o Matt da Room 101, é um charuto também muito, muito bom. Qualquer dia eu faço um review dele, tá? E antes de falar dos outros charutos deles, vamos falar um pouco dos sabores desse aqui, que houve uma mudança muito, muito interessante. É, está se confirmando mesmo o que aconteceu. A doçura, o caramelo praticamente desapareceu, e aquele sabor de grama, aquele sabor de vegetal, veio predominando, esse é o sabor que mais aparece, com uma especiaria e madeira. A minha língua até agora está sentindo a especiaria, a madeira está indo longe no finish, e o grassy, né, o sabor de grama, o sabor de verde, fica na puxada mesmo, no draw. A madeira está até agora vindo bem, bem, muito saborosa. Talvez uma madeira um pouco doce, vamos dizer, um pouquinho, talvez do caramelo que ainda ficou aqui. Então ele teve uma transição, ele recuperou um sabor do início mais intenso. Não tem nicotina nenhuma, strength nenhum, e tudo funcionando muito, muito bem. Então eu quero agora... É, o sabor mesmo, exatamente aquilo que eu falei, talvez ficando mais intensos, passando aí de médio fraco para médio, médio forte, muito, muito bom. São alguns outros charutos do Caldwell, que são charutos de fora do standard, são charutos de outra marca, que o primeiro é esse aqui, Long Life to the King, vida longa ao rei. É um charuto médio forte, vamos dizer que é forte, tá? É um charuto mais fino, num formato, não é robusto, não é touro também, é bem legal. E aqui um outro chamado The King's Dead, quer dizer, o rei está morto. Então vocês podem ver que os títulos também, não os títulos, os nomes dos charutos, são quase títulos de livros, de filmes, são bem interessantes. E a band, as duas bands também, vocês vão ver nas fotos aí, que já deve ter posto, eu vou colocar por agora, são muito legais. E tem outros também, outros nomes que são bem curiosos, são bem próprios, são bem únicos na indústria. Ele realmente, o Caldwell realmente é um blender, um fabricante de charutos, que tem um pensamento único, tem um pensamento autoral, personalizado, bem autêntico. Apesar de estar lidando com os fumos que todas as outras empresas, e todos os outros blenders, se não lidam, pelo menos tem acesso. E é uma fábrica, uma marca de charutos bem interessante, que provavelmente, como o charuto do rei ali indica, vai ter uma vida longa. Gente, é isso por hoje, com os charutos da Caldwell, o Eastern dos firmas. Espero fazer outros reviews do Eastern, do Caldwell. E eu quero agradecer a vocês, e espero que vocês fumem muito bem. Até para o nosso próximo encontro. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto